Vamos fazer um bastão com cabo para o demoledor? Bora lá! Eu usei arame maleável, desses que a gente encontra em embalagem de brinquedo. Um fio encapado, peguei de uma antena de TV velha que eu tinha aqui. E fita isolante vermelha. Primeiro eu cortei um pedaço do fio encapado da antena, mais ou menos uns 3 cm. Depois eu retirei a parte que fica dentro da capa. Aí eu encaixei o arame maleável dentro da capa do fio. Fica algo mais ou menos assim. Depois eu colei a fita vermelha ao redor do cabo. Fica assim, está quase pronto. Eu também tinha fita isolante branca, então eu fiz um branco também. E eu fiz este marrom pintando, mas não gostei muito dele não. Eu pintei as pontinhas com essa caneta prata e comprei no Ali. Vou deixar o link aí embaixo. Espero que tenham curtido, galera. Valeu, abração. Tchau, tchau.